De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, 18.987 eleitores estão com a situação irregular no Estado. Em Teresina, o número corresponde a 7.423 eleitores. São pessoas que não votaram e nem justificaram o voto nas três últimas eleições. Esses eleitores certamente que não procurarem até 6 de maio regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral, eles terão seus títulos cancelados. E a gente preocupa porque isso traz inúmeras consequências para o cidadão. Porém, podem sujeitar algumas consequências por ter perdido o título. Se eles ficam impedidos de participar de concurso público, se eles tiverem sido aprovados, deixam de tomar posse no sonhado cargo público, eles ficam, se forem já servidores públicos, deixam de receber salário, eles ficam impedidos de contratar com o poder público nas três esferas, municipal, estadual e federal, ficam impedidos de tirar RG, passaporte. Então, são inúmeras consequências, não só de ordem eleitoral, mas civil e administrativa. É preciso que o eleitorado esteja de posse da documentação necessária antes de procurar os cartórios eleitorais. Eles precisam procurar o cartório eleitoral, o ASCAIS, nós temos em todo o estado, cai aqui em Teresina, temos em Campo Maior, em Parnaíba, Picos e Floriano, e em todos os cartórios eleitorais do estado, nas 82 zonas estão disponíveis para que o eleitor procure resolver a sua situação. Eles precisam levar um documento oficial com foto, caso não tenha, pode levar a certidão de casamento ou nascimento, conforme for o caso, e um comprovante de residência atualizado, emitido a menos de três meses do dia do atendimento. E na central do eleitor, é grande o número de pessoas que ainda não regularizaram a sua situação junto à justiça eleitoral. O representante comercial, Carlos Gonçalves, não votou nas últimas eleições. Eu passei duas eleições sem votar por problemas visuais, mas eu estou aqui regularizando a minha situação e para ser mais um brasileiro, que você passa a ser um brasileiro cumpridor dos seus compromissos quando você está regular com a justiça eleitoral. Além de nós estarmos exercendo a nossa função de cidadão, com o direito do voto, é a questão de documentação. Agora mesmo estou ocupando minha filha porque ela é formada em arquitetura e está precisando legalizar a situação dela e apareceu uma pendência. Então, qualquer problema que tiver junto à justiça, você não vai conseguir legalizar a sua situação. Então, né?